Falando em saúde, a cardiopatia congênita é uma doença que atinge 1 a cada 100 nascidos no Brasil. Essa normalidade na estrutura ou na função do coração, que surgiu nas primeiras 8 semanas de gestação, acaba requerendo um olhar especial de quem cuida e principalmente para quem convive com essa condição. Pensando nisso, o terceiro encontro da cardiopatia congênita mobiliza famílias piauienses em torno dos cuidados com a saúde. A gente vai falar um pouco mais sobre este assunto agora ao vivo com a Natália Carvalho, que está ao lado de organizadoras do evento e vai explicar para a gente como vai funcionar, assim como objetivo. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você. De já, um excelente final de semana para a nossa audiência. Esse evento faz parte de uma série de ações aí dentro do mês de conscientização da cardiopatia congênita. Como você disse, aqui em Teresina, pais e mães de crianças portadoras dessa anormalidade se reúnem para trocar experiências, informações, fortalecer uns aos outros em apoio, em troca de informações nessa causa. Aqui, à minha esquerda, a gente está com a Tuani Costa, que é mãe de um bebê, uma criança de 6 anos. É o Guilherme, né? Luiz Guilherme, que a gente estava conversando agora há pouco. E ela tem um projeto bem legal, ela fundou o projeto Abraçando Corações, justamente para trazer essa proximidade, né? Trocar essas informações entre pais e mães. Tuani, de onde surgiu essa ideia? Como é que está hoje o seu bebê? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, agradecer o lugar de fala. É muito importante se falar num assunto, né? Que é nossa realidade, porém, ainda é muito pouco discutido. Bom, a cardiopatia congênita aqui no Piauí, a gente sabe que é uma realidade triste, né? Onde a gente ainda vê crianças morrendo, aguardando serem transferidos para outros estados, porque aqui ainda não se tem as cirurgias para as cardiopatias mais complexas, né? E sim cirurgias para as cardiopatias mais simples. E essa é a nossa preocupação. Então, diante disso, foi criado, no ano de 2018, um grupo no WhatsApp, onde a gente reuniu mães e pais daqui do Piauí. E a partir daí foi criado o projeto Abraçando Corações, né? A partir dessas inquietações, né? Que a gente via todo o processo que passamos. E o projeto Abraçando Corações é voltado para a conscientização da cardiopatia congênita, levando também, falando da importância do diagnóstico precoce, porque a cardiopatia congênita, ela tem sim tratamento, né? Desde que se descubra ainda na gestação, a criança tem uma sobrevida bem grande, uma chance de viver, né? Digamos assim. Porque a mãe, quando ela descobre ainda na gestação, ela tem a oportunidade de preparar todo um cenário, né? Para que esse filho venha num ambiente adequado, onde realmente ele vai ter essa assistência. Perfeito. E olha só, Bia, aqui é o meu lado. A Camila, que a gente conversou semana passada, lembra, a gente fez uma matéria especial contando a história do Teodoro. Hoje ela está aqui com a gente porque há um ano você também começou a fazer parte do grupo, né? Para você, qual a importância dessa troca de experiência entre pais e mães, Camila? É essencial. Para a gente que embarca nesse universo, assim, que a gente descobre a cardiopatia do nosso filho, é um baque bem grande. Então, o grupo é uma grande rede de apoio que a gente tem, onde a gente troca informações, onde a gente troca as nossas dúvidas. Então, ter a experiência de conversar e ter esse contato com pais e mães que já passaram por tudo, que a gente vai passar naquele momento, nos tranquiliza, nos fortalece. A gente também troca muita informação em relação a bons profissionais, porque tudo em relação à cardiopatia é mais específico. Então, é essencial a gente ter esse grupo para a gente poder fazer essa partilha toda, que é essencial para essa caminhada dentro da cardiopatia congênita. Perfeito. Camila, e vou voltar aqui para a Tuani, que eu quero o convite, então, né, para talvez tem pais e mães que estão assistindo a gente, se identificam, não conhecem o grupo, quiser participar amanhã, como é que faz, Tuani? Bom, é só colocar a camisa vermelha ou azul e, às 16 horas, lá no Parque da Cidadania, a gente vai fazer esse encontro com os pais e com alguns profissionais da área, né, para esclarecer alguns assuntos. E o convite fica aberto não somente a pessoas ligadas à cardiopatia congênita, né, fica aberta à sociedade em geral para conhecer essa realidade, né, conhecer essa patologia que é pouco falada ainda e que muita gente não sabe. Perfeito. Então, está aqui as informações, né, a gente trazendo essas informações no Conversa Franca e eu volto com você aí no estúdio. Bia, uma excelente sexta-feira e final de semana para você de casa. Obrigada, Natália. Agradeço as importantes informações. Muita família pode estar numa situação como essa, tendo uma criança, um adolescente com cardiopatia, às vezes até um adulto e não sabe, não tem as informações necessárias para o enfrentamento disso. Então, a gente reforça o convite, vai acontecer amanhã, essas mães estarão lá, junto dos seus companheiros, dos seus filhos, esperando para compartilhar esse momento de troca de informações. Então, a gente reforça o convite.